E aí tem gente que fala, não, Robson, eu tô agora me dedicando, não é as compras, mas é a alegria da garotada fazer aquele passeio legal que é top 10. Quem que tá curtindo aí, sabe o que eu tô falando? Aqui ó, esse moço aqui ó, vem pra cá, aí, agora aqui, rapaz, ele tava brincando até agora, parece que ali, não, escorregador, né? Kleber Luiz, uma boa tarde, meu irmãozinho, tá debaixo de sol quente ali, mas você tá vendo aí a garotada, a meninada curtindo de montanha, porque reabriu no fim de semana, e hoje também tá funcionando, pra garotada aproveitar a cidade da criança em Rio Preto. O nosso amigo Kleber Luiz tá lá, como que tá a movimentação, meu irmão? Boa tarde pra você. Oi, Robson, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, você viu, tô um pouco suado aqui, não é só porque o sol tá quente aqui não, viu? Porque eu tava correndo aqui também, brincando, fui na tirolesa, tô curtindo aqui a cidade das crianças, viu? Brincadeiras à parte, você tava falando aí sobre os brinquedos, né, sobre os presentes, eu acho que esse é um presente que não há dinheiro que compra, você passar uma tarde, passar um dia junto com a criança, junto com o seu filho, ou aquela criança que está sob a sua responsabilidade, né? É isso, não há dinheiro que pague, se não tem dinheiro pra comprar presente, não tem problema, pelo menos quem é de Rio Preto pode vir aqui pra cidade das crianças, até às 5 horas da tarde, hoje a festa pra criançada, 5 mil crianças são esperadas ao longo do dia, mas quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre as atrações aqui também, os protocolos, é o Nasser Mendonça, ele que é o coordenador aqui da cidade das crianças. Nasser, primeiramente, a gente tá vendo as crianças festejando, ano passado não teve esse evento aqui por conta da pandemia, está no auge, ainda não acabou completamente, está uma situação mais tranquila, os protocolos ainda estão sendo mantidos aqui, né, Nasser? Boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. A gente tá mantendo o protocolo uso de máscara, a gente tá ferindo a temperatura das crianças na entrada, álcool na mão, o distanciamento nas filas, nos brinquedos como a tirolesa, a fonte interativa, o trenzinho. A gente tá tomando todos os cuidados pra conter essa pandemia na maneira do possível. Apesar de tudo isso, aqui é um espaço aberto, bastante arborizado, então vocês não estão com restrição de público, 100% da capacidade? Sim, a gente liberou 100% da capacidade, porque o parque é muito grande, então foi feito um estudo e a gente acreditou que daria pra manter o público pra essa data. Quantas atrações? Você me falou em mais de 180 brinquedos aqui? Sim, a gente tem 180 brinquedos pras crianças, a gente tem a fonte interativa, 3 tirolesos, a gente tá com o escorregador gigante, pula-pula, e o trenzinho pra criança andar totalmente de graça. Todas as atrações são gratuitas? Sim, o parque é público, né, municipal, todas as atrações são de graça. Certo, muito obrigado, então, Nasser. Fica aí o convite pra criançada, o Garuti tá mostrando aí, trabalhando hoje aqui com a gente também nesse feriadão. Eduardo Garuti, né, mostrando todas as crianças ali se divertindo, famílias inteiras aqui hoje, muito legal ver a alegria dessas crianças, né, que estavam há tanto tempo longe da escola, longe dos amiguinhos, muitas, né, trancadas em casa, e agora elas podem passar um dia diferente, podem se divertir aqui na Cidade das Crianças, era tudo o que elas queriam, né. Lembrando que além da Cidade das Crianças, também no final de semana, outros equipamentos de lazer reabriram, hoje estarão abertos até às 5 horas da tarde, além da Cidade da Criança, também os parques ecológicos Norte e Sul, o Zoológico Municipal, e o Parque Fred Navarro ficam abertos, portanto, hoje até às 5 horas da tarde, tá certo? Então, Robson, por enquanto é isso aí, você não sabe a festa que você tá perdendo aqui, quando o balanço geral acabar, ainda dá tempo até às 5 horas da tarde de passar por aqui. E olha, Robson, rapidinho, ô Garuti, volta aqui pra mim, desculpa, no susto, antes da gente devolver, tem duas aqui que querem mandar um abraço pro Robson, elas estão aqui o tempo todo falando que elas querem falar, qual que é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, e você? Agatha. Agatha, vocês querem então mandar um abraço, pode mandar que ele tá vendo vocês lá do outro lado. Tchau, Robson, tchau. Aí vai a criançada toda que se divertiu. Porque eu sempre insisto do Robson e gosto muito dele. Tá certo, valeu. Gosto muito da... A Josi também, de toda a equipe, valeu, obrigado. As crianças querem conversar, tá vendo aí, podem lá brincar. Aí, Robson, então quando terminar o balanço, pode vir pra cá se divertir também, trazer seus filhos, pra poder passar esse dia bastante agradável aqui, afinal hoje o dia todo das crianças, né, Robson? Com certeza, meu amigo Kleber Luiz, ele sempre muito simpático, agradável aí, você vê que a criançada chega até ele, né, se sente à vontade, brinca ali também. Hoje tá com você o Eduardo Garuti também. Manda um abraço pra ele, um abraço pra você, aí também, que vocês estão trabalhando. Então aí, ó, ao vivo e a cores aqui, e o pessoal mostrando essa movimentação. Ô Kleber, eu sei que você é de Olímpia, mas você, na sua infância, você chegou, dá uma brincadinha aí, né, na cidade das crianças ou não? Você chegou passar por aqui ou lá em Olímpia você brincava por lá? Sim, cheguei aqui antes de entrar, eu vi... Oi? Desculpa, eu não entendi. Eu tô falando quando você era criança, você chegou a brincar aí na cidade da criança também ou brincava lá em Olímpia? Não, eu vinha pra cá com a escola, tinha excursões, eu vinha pelo menos uma vez por ano aqui, era um momento, assim, mais esperado do ano, tanto aqui quanto no Zoológico Municipal de Rio Preto, tava até contando aqui pro Nars, esse aqui, cheguei a cair da gangorra aqui uma vez, bati as costas no chão, a cabeça, acho que foi por isso que eu fiquei assim. Que legal, que gostoso, né? Que maravilha, é isso aí, meu irmão. Eu também tenho boas lembranças da cidade da criança, inclusive, passei a minha infância aqui, quando cheguei em Rio Preto, né, com oito, nove anos aí, a gente brincava pra caramba, e isso aí que interessa. É legal ganhar presente, que nem o Clemão falou, é legal a gente dar aquele abraço, aquele aperto na criançada, mas também ter esse momento aí de brincadeira, isso aí não tem preço. Que maravilha, meu irmão. Saindo do balanço geral, eu, Britney, Tchelo, quem mais? Tio Piquica, Pacote, Elias, vamos brincar aí com vocês. Esperem a gente às três horas, estaremos aí pra brincar juntos. Pode ter certeza, vou dar uma volta de trenzinho enquanto vocês terminam o balanço aí. Valeu, tá bom, meu irmão.